Cheguei primeiro! Eu cheguei, você que me empurrou. Não, não adianta dizer que eu te empurrei, não é nada. Você viu, né? O quê? Você chegou primeiro? Vai, admite, você perdeu. Não, admite, não, eu ganhei. Você que perdeu. Você perdeu. Eu ganhei. Perdeu, 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 perdeu. Eu ganhei, eu ganhei. Perdeu, 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 perdeu. Lá, 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 lá. Lita, para de fazer lá, lá, lá. Você sabe o que senta. Lá, 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 eu ganhei. Lá, 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 lá. Você está falando comigo? Lá, lá, lá. Chega, eu vou parar de olhar para a sua cara. Ó, foi aí que deu para comprar. Essas são flores e as palmas são coisas. E aí, o que você trouxe, Anitta? Cookie e adivinha? Uva. Ai, Anitta, obrigada, minha fruta favorita. Uva. Ah, você não tinha falado que não ia olhar na minha cara, que ia virar de costinha, que não ia olhar mais na minha cara. E aí? Né? O que que aconteceu? Só porque eu trouxe sua fruta favorita, do nada, mudou, né? É, mocinho. O mundo virou. E olha lá, o Luiz chegando. E aí, pessoal? Oi, Luiz. E aí, trouxe o quê? Eu achei que o teu Nelcinho ia trazer tudo da horta dele. Ah, você quer tragar tudo só porque eu tenho uma horta? Eu tenho a ideia do piquenique já básico. Ei, Luiz. Onde você vai comprar bananas para você? Ó, ó que marrudinho. Ô, Luiz. Ó, tá aqui o meu. Eu acho que ele foi comprar pipoca. Eu aposto. Ai, gente. Então vamos logo escolher num lugar pra mamutão, vai? Vem, ó. Tá. É, acho que pode ser aqui mesmo. Não quero andar mais pra mamutão. Tá, peraí. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Coloca a camada de folha que aí não frija muito a minha toalha, que eu não quero nenhum bicho, tá? Muito legal. Onde ela comprou? Parece que é da loja americana. Uma garrafa pet. Peraí que eu vou pegar uma água depois. E uvas! Uvas! Gente, vocês acham que o Luiz vai encontrar a gente aqui? Claro, do jeito que ele é zoião. Gente, do jeito que o Luiz é tontinho da Silva, eu acho que desse jeito ele não vai encontrar a gente na mata, não. Eu não me sinto bem com você falando mal do Luiz na minha frente. Ele nem tá aqui pra se defender, né, Anitta? Tô falando com você, Anitta. Tá certo, Nelsinho. Tá certo, tá certo. Mas quando ele chegar aqui, você vai ver. Eu vou falar mal na cara dele, já que eu não posso falar pelas costas. Ah, tá bom, Anitta, tá bom. Ai, gente, tem alguém morrendo de sede que nem eu? Sim. Tá um calor exausto. Ah, pode deixar que eu vou encher minha garrafinha. Eu sei não, acho que tem uma bicha. Tá com cuidado, hein? Ah, Nelsinho, eu acho que o Luiz não vai voltar. Porque do jeito que a gente falou com ele, eu acho que ele ficou muito chateado com a gente. E eu acho que ele não vai voltar com o Luiz. Pode ser, eu não sei. Mas você viu da grosseria que a gente falou com ele? Ah, não, acho que ele volta assim. Eu acho que não. Você não conhece ele. Você não tá com o Luiz pra perceber se ele vai voltar ou não vai. Você também não... Você acha que é melhor ir atrás dele? É, daqui a pouquinho. Vamos esperar mais... É, mais três minutinhos. Se ele não chegar, você deve ir atrás dele. Tá bom, então. Que dia lindo, né? Ô, Nelsinho. Posso fazer uma pergunta? Indiscreto. Eu já te queria falar isso em mim? Faz. Você é minha amiga, Olga. Quando você morava na floresta, como você fazia o...? Fazia o quê? Número dois. Como assim, número dois, Olga? O que você tá falando? Ai, Nelsinho. Como você cagava, como você mijava. Você mijava no mato? Como você limbrava sua bunda? Com folha? Ah, Olga. Eu escolhi um buraquinho por aqui. Fazia um buraquinho assim, com a mão. Fazia o cocô dentro. Colocava a folha por cima. Daí, escolhia a folha mais seca, tipo essa, e passava no bumbum. Nunca assim. E já pensou se a folha entra dentro do seu bumbumzinho? Imagina isso. Nunca aconteceu. Sabe o que eu acho? Eu vou atrás do Luís. Você fica aí de boa? Fico. Sozinha, solitária, sem ninguém. Tá bom. Esperando a Anitta chegar. Vai com cuidado, viu? Vem o pedido. Vem. 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 Luís. Nelsinho. Ué, cadê a Olga? Quê? Ela não tá com você? Não. Ela deve ter ido procurar o Luiz, sei lá. Ah, tá. Ela te disse que ela ia procurar o Luiz? Ah, não. Dizia ela, não disse não, mas deve ter ido. O quê? Você deixou ela sozinha aqui? Eu morei um ano aqui e meia hora não vai ser nada. Ah, tá. Como se fosse fácil, né? Pra ela que tem sete anos. Sabe o que acontecesse? Hoje eu vi o jornal, mas não sei nem se você viu. O moço, na floresta, nos bosques, eles pegam as crianças, Abre o corpinho dela todinho, rouba o rim e vende pra ganhar muito dinheiro. Não tá sabendo disso não? É sério isso? Então a gente vai ter que procurar. Vamos logo antes que a noite seja. Olga! Tá me ouvindo? Onde está? O que foi? Vem aqui! Tá bom. O que foi? Ali, aqui. Será que o cara que roubou rins de crianças pegou ela assim? E daí ela ficou batendo os pezinhos e daí caiu a sandália dela? Ai caramba, a outra sandália dela tá ali. É verdade. É verdade. É a outra sandália dela, não é? É. Anitta! O que que foi? O que que foi? Ali na frente não é o lacinho do cabelo dela? Naquela árvore? Ai meu Deus, ela devia estar se estribuchando todo dia no colo dele, e aí o lacinho caiu do nada na cabeça dela e caiu ali na árvore. Ai meu Deus! Anitta, você tá sentindo esse cheiro de cocô? Um bundum, né? De merda, né? Você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo isso? É da Olga. Será que ela tá pedindo ajuda? Você tá ouvindo aquilo? Ai Anitta, Nelsinho, dá licença meu, posso nem cagar em paz. Meu Deus, cagando eu não mato. Meu senhor, pega uma folha secar aí pra mim, vai? Faz um favor, rapaz. Uma coisa que ninguém entendeu, e só eu fui entender depois, porque aquelas coisas estavam jogadas todas pelo caminho? Porque a Olga tava morrendo de medo de se perder de novo. Aí, que nem no João e Pé de Feijão, ela foi largando as coisas dela pelo caminho, pra depois voltar. Ela estava fazendo uma trilha só de objetos dela. Carol, sabe por que eu adoro ir na gangorra? Por causa que é o único brinquedo que não dá pra ir de um, dá pra ir de dois. Entendeu? Eu amo ir na gangorra. Olha, Olga, a turma chegando. Ô, essa praça é mó legal, dá pra brincar de várias coisas. É. Ai, vamos brincar de brinquedo, pega? Ah não, meu, eu tô cansado. Vamos brincar de uma brincadeira que dá pra ficar... barato? Ah, que graça, Luiz. Que brincadeira que dá pra ficar parado? Esconde, esconde. Dá pra ficar parado várias vezes. Você não sabe que aqui nessa turma não se brinca de esconde, esconde? Credo, por que não? Porque da última vez que a gente for brincar, a nossa turma, uma pessoa morreu. E você sabe quem? A Dandara. E você quer que morra mais alguém aqui na turma? Sério que a Dandara morreu numa brincadeira de esconde, esconde, gente? É. É. Não significa que todas as crianças vão morrer numa brincadeira de esconde, esconde, né? Concordo com a Carol. Tá na hora de a gente superar esse trauma. Eu concordo com o Nocinha. Tudo bem, Olga? Bom, vou fazer a doleta. A doleta, lepeti-peti-colar, mescafé com chocolate... Vamos rir. Até trinta. É. Um, dois, três, a linda. Vamos lá! Agora ele alhou! O Zé fez Luiz! Quer te batir Luiz? Vamos lá! Gente, o que bate cara pode ser por último? Não! O último! Pode ser! Um, dois, três, quatro, um, seis, sete, oito, um, dez, oito! Delcinho! Que? Delcinho, faça uma escada com você! É melhor não! Por que não? A Anitta já tá terminando de bater cara! Tá bom, vai! Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e trinta! Lá vou eu! Tem esse sol e eu morreu! Um, dois, três, Luiz! Parece um tatu bola! Parece um tatu bola! Vai ficar no balanço! Tchau! 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 Tchau, Tchau Tchau! Vamos lá. Gente, eu desisto de procurar o Nelsinho. Minhas pernas estão doendo. Cadê ele, Olga? Gente, é melhor eu não te ajudar. Olga, você sabe o jeito, tá? Eu sei. Mas eu não vou falar. Porque senão vai estragar a brincadeira. Olga, fala! A despretilha continua a brincadeira. Ele não tá aqui. Cadê ele? A Olga deve ter encobertando ele só pra não desgraçar a brincadeira. Vamos lá que eu vou tirar essas situações com ela agora. Vamos dar lá a verdade. A Olga disse que ele tava aqui. Parece que ele não tá aqui. Será que ele sumiu? Não sei. Vamos procurar aqui, então. Gente, vem aqui. Gente, não adianta a gente ficar bancando o bobo. Porque a gente sabe que aconteceu alguma coisa com o Nelsinho e vocês não querem admitir. Ah não, ah não. Eu avisei pra gente no Brincado com o Esconde. Por que vocês aceitaram? O que foi, Olga? Você tá achando que o Nelsinho morreu? Um. Para de me tratar como se eu fosse uma retardada. Dois. Ele não morreu. E mesmo assim, se tivesse acontecido alguma coisa com ele, não teria sido legal. Tá bom, gente. Vamos fazer uma estratégia de todo mundo se separar e procurar o Nelsinho, tá? Mas vai de dois em dois ou separado mesmo? Eu prefiro de dois em dois. Dois em dois não. Senão a gente só tem duas chances de achar. É melhor em quatro, porque aí tem quatro chances de achar o Nelsinho. Eu concordo com o Luiz. Então tá bom. Olga, você vai pela viatura da polícia. Por ali. Olita, você vai entre o meio dessas barracas. Carol, você vai procurar aqui na Praça dos Cachorros. E eu vou procurando por aqui. Atrás daquelas árvores. Que a gente ache o Nelsinho. Um, dois, três, três e... A UEDA! A UEDA! A UEDA! A UEDA! Música 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 Nelsinho, a brincadeira já acabou, não precisa se esconder mais, Nelsinho, vem aqui, a gente Ele não tá mais brincando, para de palhaçada vai, todo mundo tá preocupado, vai, Nelsinho, já acabou a brincadeira e para de dar de bolsão, que eu não gosto disso. Acho que eu tô pensando melhor ir lá pedir ajuda por guarda, eu vou lá, você espera aqui? Tchau! 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 O guarda disse que ele foi pra lá com o menino, com a mesma cor da blusa dele, e ele também disse que viu um homem bem maior do que ele. Será que o Nelsinho foi sequestrado? Eu também pensei a mesma coisa. Vamos procurar comigo ali nas barracas, Eli? Nossa! Carol, agora que eu me lembrei. Naquela hora, quando a Anitta estava correndo atrás de mim, eu tinha visto o Nelsinho com um menino e uma árvore. Será que isso daqui é alguma coisa que eu percebi? Uma pista? Eu não sei. Eu tinha visto ele com um menino um pouco maior, acho que tinha 16 ou 24 anos. Ei, peraí. Ali não é o Nelsinho? Ai, eu vou matar ele. Nelsinho. Nelsinho, você pode me dizer o que você está fazendo aqui? Ai, caramba, esqueci do esconde-esconde. Mas que papelão, hein? O Nelsinho começou a se explicar, mas a explicação não colava. Mas eu entendi ele. Ele encontrou com o primo dele e o primo dele era dono de uma barraca de doces. Com tantos doces assim, até eu perderia a memória. Ele esqueceu da gente. Simplesmente isso. E todo mundo ficou bem nervoso. Então é aí que você está, né? Eu fiquei procurando você. Você esqueceu que a gente estava brincando? É verdade. Mas aí o Nelsinho ofereceu doce para todo mundo. O primo dele com a Juan era super legal. E foi explicando o que era cada um dos doces. Cada um pegou o seu e todo mundo ficou feliz. A pior coisa que tem nessa vida é você sentir que está sendo perseguida. Ela e você saber que tem alguma pessoa atrás de você, só que você não sabe aonde. Ainda não. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ouvi um barulho Volta, volta, volta Ai, Luiz Volta, onde que você estava? Eu estava no corredor sinistro, eu ouvi um barulho e saí correndo Você também? Você também o quê? Você também estava no corredor sinistro? Eu ouvi um barulho e vim correndo para cá com muito medo Você também ouviu o barulho? Claro, por isso que eu saí correndo Será que aquele barulho que a gente tinha ouvido quando eu ouvi era você e quando você ouviu era eu? Então vamos voltar para o corredor sinistro Não, elas nem sabiam o que queriam esconderijo da gente Porque eu fiquei muito tempo lá Eu também A gente tem que ir para lá, para aquela ponte Vamos, gente, vamos? Ainda bem que a gente encontrou o Luiz Ele levou a gente para um lugar muito mais seguro O problema é que a gente ouvia barulho o tempo todo E eu achei até aquela cobra E eu achei até a próxima E eu achei até a próxima De tanto correr, eu senti que precisava de três pulmões, mas eu só tenho dois, então eu não ia aguentar, eu tive que parar. Ah, eu freguei vocês, freguei, 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 freguei vocês, vou na cadeira, de tão cansada que algo estava, não lhe sobrava fôlego nem para terminar de narrar essa história, por isso vocês estão me ouvindo, depois de passarem horas brincando de polícia ladrão, a Anitta capturou todos os seus colegas, Eles estavam cansados de brincar, e não por causa da brincadeira, mas sim de tanto correr, mesmo depois de algemados, ainda encontraram forças para fugir, é claro, um para cada lado. Ah, eu daria tudo para ir nesse parquinho, pelo menos só um dia. Ah, verdade, bem que pelo menos uma pessoa podia dar pelo menos um ingresso para a gente. Ah, espero que isso seja a surpresa da Olga. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, Olga, qual foi a surpresa que você queria falar com a gente? Sabe aonde meu tio trabalha? Nesse parquinho! Sabe o que isso significa? O que, o que, o que, o que? O meu tio deu dois ingressos para a gente nesse parquinho! Mas, peraí, gente, como é que a gente vai dividir esses ingressos? Dois para Anitta, dois para mim, dois para a Luísa, dois para você e dois para a Carol. Cadê a Carol em falar nisso? Mas a Carol disse que não vem, ela já tinha avisado isso. Eu posso ficar com os ingressos dela. Deixa, deixa. Tá bom, um pode ficar com você. E o outro pode ficar comigo? Pode. Pô, mas não é justo. Por acaso eu vou ficar com menos? Olha aqui, Luís, me desculpe. Mas se for para organizar os ingressos, eu vou organizar só com as meninas aqui. E você só vai ficar com dois, tá bom, Birolho? Ah, 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 ah. Bem feito, bem feito. Cara, eu te suvaquei. Pá, pá, pá. Sai de perto de mim, senão eu não te mato. Ouviu, Olga? O Luís diz que vai me matar. Aquele ali vai te matar. Show aí, né? Ele nem consegue matar uma barata, senão... Ai, mãe. Tá, vai, vamos. Vamos atrás dele. O Luís diz que vai me matar. O Luís diz que vai me matar. Sai de perto de mim, senão eu não te mato. Sai de perto de mim, senão eu não te mato. A CIDADE NO BRASIL 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 Porque ele caiu, ralou ali na ruína que tem E veio pra cá e subiu na árvore Porque a árvore é muito alta, né? Será que o Nacinho se machucou mesmo, como você disse? Ele foi tentar subir na árvore A árvore é muito alta, muito grande Ele caiu e os macacos pegaram ele? Aqui tem macaco? Claro, macaco selvagem, toda floresta tem Pior essa, tem vários E esse sangue? Tá seco Ele deve ter passado muito tempo aqui Deve ter chorado Coitado, Nacinho É melhor a gente me sair junto com o Luiz Ele é de tecnologia, ele vai saber Aí, Nissa Será que o Nelson está aqui? Ai, ele deve estar Porque é aqui que ele gosta de ficar Ah, sim Você ouviu isso? O que? O barulho Nelsinho, Nelsinho Elas já estão vindo Vem Carol, vem Olga Já procuramos tudo e não achamos nada E você não vai acreditar Fala aí, Carol Vocês precisam ver uma coisa muito estranha Olha essas marcas de sangue Quando a gente chegou aqui, a Carol também não dá E eu vi essa árvore Aí eu parei um pouco pra descansar Eu fui, toquei numa coisa aqui Até me assustei, né? Aí eu falei pra Carol Carol, vem cá Aí ela veio Eu falei Será que o Nelsinho estava machucado Sobendo nessa árvore? Porque ela é bem grande Aí eu pensei Será que os macacos pegaram ele? Mas isso não parece ser sangue Olha isso Tá muito forte Muito estranho É sangue, Anitta O sangue tá seco Ai, velho Isso daqui parece ser tinta Tinta? Os macacos vêm aqui Sobem nas árvores Depois descem Pega uma tinta Rouba a tinta Só pra poder passar numa árvore Não Isso é muito tinta É cada uma que me aparece Viu, Anitta? É tinta sim, sabe por quê? Porque eles podem estar pintando o parque Vê? Isso daqui não é sangue Ó, pessoal Desculpinha Mas eu acho que isso aqui não é sangue Se não é sangue, não é tinta, sei lá O que que é? O que que a gente faz agora? Deixa pra lá e vai embora? Olha, gente Acho que agora não dá pra fazer mais nada Acho que agora a gente tem que se separar Se fosse sangue seco Eu sairia Tá bom, tá bom Já acabou Eu vou por ali Eu vou por ali Eu vou por aqui Se você estiver aí, aparece um ovo E assim ficou pronto. 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 Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Nossa Carol, você chegou super atrasado. Olha só que horas são. São três e meia, meu. Já está 17 minutos atrasado. O que aconteceu? A gente foi procurar e... Não sei. Mas a gente combinou de hora em hora, meu. Por que você não chegou agora? Não sei. Cadê a Olga? Cadê a Anitta? Não sei. Está todo mundo atrasado, meu. Ah, Luiz. Se liga, né? Só porque a Olga e a Anitta não apareceu aqui, aí você desconta com mim. É isso, Luiz. Alguém sabe onde está o pai dessa menina? Alguém sabe? Não, só estou com meus amigos. Minha turma está ali procurando meu outro amigo. Não dá tempo de procurar seus amigos. E a gente tem que ir para o hospital. Ai, eu quero... Nossa, Anitta! Vocês são quatro e vinte, meu. O que aconteceu? Desculpa. É que eu me perdi no meio da mata. Aí eu tive que ir mó em roleira para poder achar esse caminho. E aí, cadê a Olga? Eu que pergunto. Cadê a Olga, né? Gente... De nada. Vocês têm que saber onde está a menina. Gente... Cadê a Olga? Ai, gente. Desculpa atrapalhar, mas vocês viram essa menina aqui? Não. Ah, tá bom. Obrigada pela informação. Acho que não viu ninguém. Outra Olga. Vocês conseguiram alguma coisa? Tem uma mulher ali. Nada a ver o que ela falou. Que passou um homem aqui com a Olga no colo. E ele estava cheio de cobrinha na cabeça. Eu acho que era dreads. Eu acho que ela usou essa palavra. Oi, gente. Por favor. Alguém viu uma menina pequenininha com uma calça rosa e uma blusa bege? Eu vi sim. Ela passou gritando aqui no colo do moço. Gritando? No colo de moço? Como é esse moço? Esse é a cobrinha na cabeça. Cobrinha na cabeça? Como assim cobrinha na cabeça? Sabe dreads? Tá aqui a casa colorida. É, mas só que tem um monte de casa colorida por aqui. Como a gente vai saber qual é? Ah, não sei. Espera. Os meus amigos ficaram com muito medo. Primeiro porque eu me perdi. Depois porque eles não sabiam onde eu estava. Que bom que foi só um susto. Quando eu vi aquela cobra me morder, achei que eu fosse morrer. Mas aí eu cheguei no hospital, tomei um sorinho e aprendi que na verdade cobra não morde. Cobra pica. E a picada dói viu meu amigo. Mas eu acabei tomando um sorinho. Não deu tempo do veneno espalhar, porque amarraram minha perna. Depois eu fui pra casa. Mais tarde eu recebi a visita dos meus amigos. E tudo ficou bem. A gente nasceu o Nelson. Mas vamos continuar procurando.